E é com grande prazer que estamos aqui no Pão de Batata Center Shopping, tradicionalíssimo, muitos e muitos anos em Uberlândia, além de você ter os melhores salgados, que são da vovodinha, gente, é sinônimo de salgado de qualidade. Aqui você tem também self-service, tem chope, refrigerante, sucos e porções variadas. E eu queria dizer o seguinte, a vovodinha está em franca expansão, gente. Já são sete lojas em Uberlândia. Eu queria dar uma dica pra você que é empreendedor, você que já tem um comércio, já tem uma lanchonete, olha que dica pra você melhorar o seu faturamento, pra você crescer na profissão. A vovodinha está expandindo a sua rede em Uberlândia. Seja um representante da vovodinha no seu bairro. É só entrar em contato com o telefone 999-05-0202. Você vai ter no seu comércio, no seu negócio, o melhor salgado, tradição que só a vovodinha tem. Ligue 999-05-0202 e diga, eu quero ser um representante da vovodinha no meu bairro. E você, com certeza, vai melhorar em muito o seu faturamento. Vovodinha, o melhor salgado de toda a região.